E em 2012, os pescadores começaram a receber mais investimentos para aumentar a produção. Isso significa mais emprego, mais renda e mais peixe na mesa do brasileiro. É o Plano Safra da Pesca e Aquicultura. O anúncio do Plano Safra da Pesca e Aquicultura foi em 22 de outubro no programa Café com a Presidenta. Nós vamos aumentar o crédito. Vamos investir em assistência técnica, estimular a formação de cooperativas, ajudar a melhorar as condições de armazenagem e a comercialização do pescado. O lançamento oficial do Plano foi três dias depois no Palácio do Planalto. Pescadores como seu Geraldo foram acompanhar a cerimônia. Ele ganha a vida pescando no Lago Paranoá, em Brasília, e falou sobre as dificuldades enfrentadas pelos pescadores da região. O calor de madeira é 30 centímetros de altura. A maré chega até 1 metro de altura. Como é que ele vai poder pescar? Ele não vai poder. Vai ter que esperar parar para depois ir. Com isso, ele vai passando as dificuldades. Então, não tem condição de demorar de vida se não melhorar a situação, o equipamento dele para poder pescar. Pelo plano, pescadores e criadores familiares de peixe podem pegar empréstimos de até 2.500 reais com juros de 0,5% ao ano e prazo de dois anos para pagar. E quem quita as prestações em dia tem desconto de 25% no valor total do empréstimo. Entre as famílias brasileiras que vivem da pesca, 380 mil ainda estão em situação de pobreza extrema. O plano quer melhorar a vida dessas pessoas e também incentivar o aumento da produção de peixes. Isso porque se estima que em três anos cada brasileiro vai consumir quase 14 quilos de pescado por ano. Cerca de 5 quilos mais do que o consumo atual. Temos a maior reserva de água doce do mundo, 8 mil quilômetros de costa, mas metade dos nossos pescadores são mais de um milhão, dependem do Bolsa Família. 380 mil dependem do Brasil sem miséria. E ainda que o nosso consumo per capita seja abaixo do mínimo da Organização Mundial de Saúde, hoje nós somos crescente importadores de pescado. O plano vai investir 4 bilhões e 100 milhões de reais até 2014. Durante o lançamento, a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo espera que, com o plano, a produção de peixes chegue a 2 milhões de toneladas por ano, o dobro da atual. Nós queremos que a pesca, neste momento, dê um salto. Tenha sustentação para os trabalhadores, para os pequenos aquicultores, para os pequenos pescadores. E tenha sustentabilidade para os grandes e médios empreendedores.